Aqui chegamos na casa mal-assombrada Jorge Que trabalha no caça-fantasmas Espantando tudo Pra agitar os burros E aqui tá Jorge, espressionando tudo Casa mal-assombrada, viu gente? Tamo aqui observando, ver se vejo algum Algum fantasma Então é isso Eu só digo uma coisa, viu? Eu não tô aqui não Então dê um tchau pro povo que é melhor Mas quem quiser vir visitar a casa É mal-assombrada Tchau!